Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Radar, 18 horas e 8 minutos, dia 4 de novembro de 2020, 17 graus. O início de noite bastante frio aqui em São Paulo e eu desejo um excelente estudo e que a Top Traders possa fazer a diferença na sua formação como investidor de renda variável. Hoje tem Corinthians, na verdade América e Corinthians, pela Copa do Brasil, meu palpite Corinthians 6, América 0, Fagner vai fazer um gol de bicicleta. Um grande abraço aos mineiros, sempre me receberam muito bem quando eu viajava pela Expo Money. O seu like é importante, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos em frente firmes na luta. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos falando dos ativos fixos. A gente tem aqui os juros, DI 1F25, uma barra importante. Não me convence muito que eu vou entrar em uma trajetória baixista. Nós temos uma cunha de alta acionada, veio aqui no início da cunha, isso é clássico, movimento tradicional. Quando você tem uma alta, especialmente quando ela é retilínea, como foi aqui, é uma situação que a gente pode especialmente trabalhar com retrações de Fibonacci. Na tentativa de identificar um ponto de repique. Eu gosto de colocar bem certinho, 6,300, 6,980. Então, você estima, através das retrações de Fibonacci, um possível objetivo. Então, por exemplo, tocou nesse topo anterior, ele bem pertinho da retração de 50%, hoje de 6,1.8. Então, essa queda, eu não acho que o DI vai virar, por exemplo, e trabalhar numa situação dramática, baixista e tal. Nós temos o IFNC, que fez o movimento mais básico e previsível possível, que é a busca pela média móvel de 21 períodos. Como eu acho que vai abrir um gráfico de barras aqui, eu vou fazer o estudo de um gráfico intraday. O intraday das bolsas americanas, do FNC, é muito parecido. Dá uma ideia aqui de ombro, cabeça a ombro, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, do Ibovespa. Parece que tem o ombro, cabeça a ombro, né? Que line aqui. A gente vai ver, por exemplo, o BOVA11. Ombro, cabeça, ombro. Você pega as bolsas... Vamos ver aí, WZ. WZ, eu confesso que eu não vi. Mas tem algo parecido, ó. Ombro, cabeça a ombro. Aqui tá meio forçado, né? O S&P, ombro, cabeça a ombro. Simetria que traria o preço aqui pra baixo. Dow Jones, a mesma coisa. Índice Nasdaq, a mesma coisa. Ombro, cabeça a ombro. Então, é isso que tem no FNC no intraday. Agora vamos dar uma olhada nos bancos também, se tem alguma coisa parecida. Depois eu faço o estudo do gráfico diário. Banco do Brasil, já não. Colocar um gráfico aqui de 60 minutos. De 30 minutos. Tem mais, é uma LTA mesmo, né? Mas tá num ponto decisivo, por exemplo. Isso daí é Banco do Brasil. Ok? Então, o Banco do Brasil é isso. Mostrando fraqueza. É uma ave migratória, não é arami, porque o corpo do bebê é vermelhinho. Aí nós temos Bradesco. Fraco. Bateu na média de 5, não fechou acima da LTA. E Tube é a grande estrela da sessão. Responsável por boa parte da pontuação positiva. Tá fechando acima da LTA. E das médias. Teve o lance lá com a XP. Que eu comentei no Telegram. Comentei no... Comentei ontem. Pô, aí é sacanagem. Deixa eu ver aqui. Eu tô fazendo o estudo. E no cartesia eu não vou voltar aqui. Eu... Ó, o FNC tá correto no cartesia. Banco do Brasil, o candle de hoje não tá aparecendo. Então eu vou fazer o diário aqui. Deixa eu ver se o DI tá correto. DI tá correto. Agora os bancos não. Então... O Banco do Brasil... No gráfico diário teve o arami, né? Eu tava olhando aqui como se fosse de hoje, mas é de ontem. Aí o candle de hoje... Candle fraco. Tive o LTA no intraday. Tem BBS3. Vai sair balanço, né? Forte expectativa. Esse é o Banco do Brasil aí que vai sair balanço. Aí tem BBDC4. Caindo 0,74. O ativo tá fraco. Tipo o pato de um... Acho que era de um filme, né? Ficava falando. Tô fraco, tô fraco. Tem um topo na mesma região aqui. Se começar a descer de fato... Vai dar uma ideia de simetria e trazer o preço pra baixo. Na minha visão. Aí... Tube. Tube 4. A estrela da sessão. Esse gap, mas tá fechando perto da mínima. Bem pertinho da mínima. Isso não é um sinal de... Bom. Pra compra. Tende realmente a descer. E tem Itaúsa. E TSA4. Também fechando perto da mínima. Pode tá fechando em alta, mas o sinal é vendedor. Você fala, professor, mas puxou o índice e tal, puxou o Ibovespa. Tem muita gente do Day Trade. Então o camarada, ele começa... O dia vendido, por exemplo, aqui no... No mini índice. Ele vende aqui embaixo, muitas vezes o próprio vendido sustenta alta. Pelo menos até o fim do pregão. E a gente tem o Oco aqui também. Ontem fez o ombro, cabeça a ombro. Rompimento falso da neckline e disparou. Pode acontecer o mesmo amanhã. De repente, rompimento falso da neckline e disparar. Ou, de repente, ser uma pegadinha agora. Vingar. E lembrando que tem uma cunha aqui em azul também. Pode trazer o preço aqui na base. Né? A gente volta aqui no mini índice depois. Aí nós vamos ter Sambi11. Sambi11 demonstrando fraqueza. É um sinal de venda, porque estava rendo uma ideia de recuperação. A minha visão, a tendência é uma queda de curto prazo. É uma robuzu. Hoje é aquele dia que sobe, mas já é um prenúncio de queda para o dia seguinte. Na minha visão, pelo menos. Aí nós temos Ambev. Subiu 0,31. Ela veio aqui no antigo eixo do M. Sentiu. Está fechando na mínima. É um sinal, na minha opinião, de venda. E aí tem B3. SA3, que é uma ação contrária 1, né? Ela está sempre na contramão. Está subindo forte. Da máxima de hoje, se for rompida, só tem parada em 58,50. Agora, perdeu essa região de fundo em torno de 53 de novo. Na minha opinião, volta e viola esse fundo aqui. É o que eu penso. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aí para vocês. Acho que aqui é isso. Deixa eu ver se a Petra e a Vale dá para fazer aqui no cartezinha. Senão, eu já faço tudo de vez. Faltando o candle do dia 4. Então, esquece. Eu venho só para o mini índice. Então, falemos de Petra e Vale. Petra 4. Aqui na tela. A Petrobras. Uma alta de 0,36, mas é um candle. Ele tem a sombra inferior, né? Mas eu não acho que seja um sinal de compra em contexto ou alguma coisa do gênero. Não me empolga o ativo. Está escrito aqui, ó. Biden vence em Michigan. Projeta CNN. O mercado era pro Trump e agora é pro Biden. É difícil entender o mercado também. Ou não, né? Aquela história de sobe no boato e cair no fato. A Vale, ela dá uma ideia de um ombro cabeça a ombro também. A barra de hoje parece ser uma barra de ignição para começar um movimento de queda mais forte. A impressão que nos passa. Aí nós temos o BOVA11. Um repique até a média de 21 e fundo anterior. Daqui para cima a brincadeira muda, né? Daqui para baixo, acho que pode voltar até esse fundo novamente. Aí nós temos o Ibovespa. A mesma coisa. Fundo anterior e média de 21. Daqui para cima sustentar, aí realmente a compra ganha tração. Estupidamente o mini índice sobe. Acho que justamente por essa história, né? Biden vence em Michigan, projeta CNN. E o Biden está falando aqui também. Não. Acho que é por isso que... É que assim, é o que eu falei mais cedo. O Biden discursa. Bolsa sobe. Trump discursa. A Bolsa sobe. Trump ameaça, insuflar população, revolta, gente na rua. A Bolsa sobe. Trump fala com o Tom Mais Ameno. A Bolsa sobe. Acho que vai ganhar Trump em Michigan. A Bolsa sobe. Não, agora vai ganhar o Biden em Michigan. A Bolsa sobe. Tudo a Bolsa sobe. Qualquer coisa que acontece. Então, isso muitas vezes é comum em movimentos binários e tal. Mas algo tão oposto como agora, raras vezes eu vi. Qualquer coisa que acontece em relação às eleições americanas, a Bolsa sobe. Lá e aqui. Então, falando do Ibov é isso. A gente tem o Ibovespa em dólares. O movimento de rompimento falso do 16,535. O rompimento falso gera uma frustração muito grande. Então, os próprios vendidos, eles saem comprando, além da própria galera que se empolga na ponta comprador. O movimento até a média de 21. Aí nós temos o DXY. Uma longa sombra superior. Então, o back aqui durou pouco. Mas lembra que eu comentei que não seria uma surpresa um recuo até os 93 mil? Porque, ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo, para fazer um ombro cabeça a ombro invertido. É uma ideia. E aí nós temos o VIX. Uma forte queda. Sobre esses topos anteriores. O EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ também repicando até a média. Nós temos um gap a 28,70. A máxima 28,64 não fechou. Portanto. E aí, falando de bolsas americanas. Aqui o S&P no diário. É uma alta importante. Porém, entretanto, todavia tem um detalhe. Sombra superior e rompimento falso. Do 3,466,5. Quando eu trago o Dow Jones, não chegou a romper falsamente aqui, mas tem uma sombra superior importante. Com dois gaps abertos abaixo do preço. E quando eu falo do índice Nasdaq, não. Daí esse fechou equilibrado, mas houve um rompimento falso desse topinho em 11.549. Tem esse gap aberto, mas tem aqui também. Está com a ideia de uma ilha de reversão. Se preencher, fechar esse gap, aí a ideia da ilha de reversão vai por água abaixo. Quem quiser ver bolsas da Europa, China, tem aqui no cenário em vídeo. Eu falei das bolsas europeias, do Eurostock 50. Falei também da TIM, IRBR3, BIF3, ABCB4 e Prio3 e também do ativo da XP. Esse lance aí com o Itaú. Talvez tenha acabado o casamento ou não, né? Ok. Falando do BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa, vezes 2, fechou gap aqui embaixo. Vamos ver como é que vai ser a reação. Está sobre a média de 21. Petróleo, mesmo após os estoques, manteve uma boa toada, subindo forte. Petróleo, Londres, né? Depois essa sombra inferior trouxe o preço na média. Vamos ver como é que reage daqui para cima. Daqui para frente, né? O futuro do WTI também. E o Bitcoin, digamos assim, que ele estava numa estrada em alta velocidade, a 150, 160. Ele está a 120 agora caminhando. Mas, pelo nosso racional, lucro no bolso já aguardando nova oportunidade. Aqui dos ativos fixos nós vimos tudo. Eu falei do dólar, né? O dólar, ele está correto aqui no cartesia. Está numa região importante que envolve LTA, média e topo anterior. Para quem gosta, é um pouco mais de apetite ao risco. É uma região interessante para fazer uma compra até com stop curto. Abaixo aqui do 5,648 com 500. Esse fundo, ele não foi... Eu até comentei que era um setup, né? Não houve o setup. Mas continua 5,648. 5,790 e 500 é setup, na minha opinião. Então, teremos a formação de um fundo arredondado com alvo mínimo em 5,730 e 500. É isso que eu penso. Sobre o dólar. Sobre o mini índice. Está aqui em leilão. Quando saiu essa notícia aqui do Biden, isso aumenta as chances de vitória de fato. Uma vez que ele vem sendo em Michigan, né? O mercado, durante um bom tempo, tinha essa ideia de que o mercado era pro-Trump e acreditava que ele seria reeleito, por isso estava subindo. Depois, o mercado passou a ser pro-Biden. Vamos ver o que acontece depois dos fatos, né? Eu estava dando uma olhada em ativos de siderurgia, que foram um dos grandes responsáveis pela alta recente. Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu colocar aqui no... Eu esqueci aqui. Deixa eu colocar no TradingView. GGBR4. Mal está forte. Deixando a ideia... Do topo mais baixo, com o anterior. A gente tem Goal. Eu acho que é um sinal de topo importante em siderurgia. Topo mais baixo, com o anterior. Os e Minas. A gente viu a Vale também. As empresas ligadas a metais foram... Tiveram um peso grande nessa alta recente. O topo mais baixo, com o anterior. E CSNA3. Mas foram assim, quedas relevantes, né? A CSNA3, ela tem o rompimento falso da máxima do dia 27 a 21,94. Tem uma queda substancial de 4,24. E tem a nuvem negra, que não costuma ser um padrão de correção, mas costuma ser um padrão de inflexão. Vamos ver como é que vai reagir esse setor. Veremos. Me parece que vai sair o balanço de mercado livre, né? Eu vou colocar como destaque internacional. Eu sou fã do mercado livre. Eu comprei um produto anteontem à noite. Ontem estava no meu prédio. Começou da Netshoes também. Então o mercado livre já subiu no pregão regular. Está subindo no pós-mercado. O mercado livre está no estado da arte. Mas assim, eu não sei que alguém acertou perto dessas sombras aqui para fazer uma guerrilha. Comprar aqui é legal para administrar para quem entrar na compra, né? Stop abaixo da mínima do dia anterior. Aquela coisa toda. Mas entrar agora, não... Você está chegando no final da festa, eu acho. É o que eu penso aí. Então acho que vai sair o balanço do mercado livre. Deixa eu ver se saiu algum balanço. Após o fechamento aqui no Brasil. Olha o discurso do Biden aqui. Ele já está cantando vitória, né? Está claro que estamos vencendo para levar... Falou que não está declarando vitória. Caramba, imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Teve o balanço da Alpargatas e Eco Rodovias. Vamos ver aqui. Alpa 4. É o caso de mercado livre. State of Art. Bacana para quem entrar no trade para administrar. Stop abaixo dessas mínimas. Ou como eu tenho dito, stop até no intraday. Você pega os últimos candles aqui. Sei lá, coloca stop abaixo de 42,25. Bem curtinho. Mas pensar em entrar, eu não entraria. Acho que está bacana para quem está administrando mesmo. E aí tem... E-Core 3, né? Um ativo bastante depreciado. Hoje subiu forte. Dá um custo-benefício interessante por assimetria. Na minha opinião, principalmente se corrigir. Novamente se aproximar do fundo. Fica mais interessante ainda. Quem fez um movimento parecido foi o JHSF3, né? Caiu bem. Hoje subiu 8%. Fora da banda, dentro da banda. Só que tem o stop caro. Para quem capturou aqui embaixo, bacana. Se não no cenário corretivo. Pelo menos parte disso aqui. Aí eu acho que fica interessante. E para a gente finalizar, né? O intraday do mini índice. Ombro, cabeça, ombro falhou. No final aqui, inclusive, praticamente desconfigurou. Será que hoje a história se repete? É uma hipótese. Só que agora tem a cunha. Então o ponto que deve trazer pressão vendedora é o 97.715. Se for perdido aqui, traria na média, na parte baixa aqui da cunha. Aqui ficaria a decisão. Ok? Então saúde e paz a todos. Pessoal, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Hoje vai dar Corinthians. Um grande abraço. É uma honra tê-los comigo. Valeu!